Galera, tudo beleza? Quem fala é o Cacá, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês aqui um review, beleza? Não é unboxing, tá? Um review da HQ número 5 de Batman Fortnite, galera, que chegou pra mim hoje aqui, beleza? Não demorou tanto, parece que a pandemia tá estabilizando, não tá atrasando tanto quanto antes. Então, talvez a HQ número 6 não demore também. Mas enfim, tá aqui, galera. A HQ número 5 chegou hoje aqui pra mim, a 5 de 6, beleza? Eu tô com 5 HQs no total aqui, falta só um pra completar. Tá aqui, galera. Essa daqui é a capa da HQ, tá? Achei bem top, porque todos os personagens ali olhando pro ponto zero, né? Literalmente. Tá aqui extra, código de acesso para acessório para as costas vingança da Arlequina, que é aquela mochilinha da Arlequina. Tá aqui tudo, né? A capa daorinha. A contracapa dessa revista aqui é, ó... Tem o baixo e a mulher gato parece que se enfrentando ali, né? Com vários personagens atrás. Tem até um cachorrinho ali daquela temporada lá, bem daorinha. Então tá aqui a contracapa. E dá uma olhada aqui dentro da HQ também pra vocês, galera. Um resumo aí, né? Tá aqui, galera. Dentro da HQ começa a história aqui, tá? A gente parou na HQ número 4. Quem quiser ver, tá aí o vídeo no canal, beleza? Eu ainda não trouxe a história da HQ número 3, galera. Mas eu vou trazer ela depois, beleza? Eu tô tentando trazer na ordem, mas a HQ número 3 eu acabei trazendo um pouco. Então eu não trouxe ainda. Mas enfim, tá aqui a HQ número 5, beleza? Eu achei bem da hora a história da HQ número 5, tá? Então tá aqui. E agora, galera, eu vou tá resgatando aqui o código, né? Da HQ número 5, pra mochilinha. E eu vou tá mostrando uma gameplayzinha com ela no fundo, beleza? Ela no jogo. Porque, como vocês sabem, eu resgato... Eu mostro a HQ. Tipo, um unboxing review, né? Resgato o item de cada HQ. E faço uma gameplayzinha pra vocês verem aí o que ela faz. Como que é no jogo, beleza? Então... E a história eu faço no vídeo separado. Porque vai ficar um pouco mais longo, beleza? Mas enfim, bora lá pro jogo, então. Resgatar esse item. Bora lá. Então, galera, acabei de entrar aqui no jogo. Já vou receber aqui a vingança da Arlequina. Decordo nela pra ver o que acontece. Parte do conjunto tudo vermelho, beleza? Então, é a mochilinha da Arlequina aqui. Ela é reativa, tá? Eu não sei o que tem que fazer pra ela sair. Eu achei cada kill, não sei. Vamos ver ali depois, né? No reativo. Então, tá aqui. Deixa eu equipar ela aqui já, galera. Ela deu um pulo ali no final. Não deu pra ver, mas... Deixa eu equipar a Arlequina aqui também com ela, galera. Eu deixei todos os pontos zero aqui como favoritos. Então, eu equipar a Arlequina. E a mochilinha aqui também é do conjunto tudo vermelho, tá? Ela é reativa. Deixa eu ver se eu pareço reativo. Não parece reativo, mas acho que se matar alguém, galera, parece ela pulando. Não sei se é de tempo em tempo ou quanto matar alguém. Eu vou entrar numa partida e mostrar ela pra vocês, tá? Depois eu vou mostrar numa replay também. E tá aí, galera. Eu vou colocar aqui uma partida normal. Acho que vai tentar matar alguém. É a FK. E vou testar, beleza? Então, bora lá. Vou pra partida aqui. Então, galera, entrei aqui na partida. A mochilinha aqui, o visual na partida é assim, tá? Não tampa muita coisa. Não atrapalha, tá? Então, é assim que é ela sem ativar, beleza? Bem... É uma caixa, né? Mas eu achei bem daorinha. Combina, né? Que a skin final é dela mesmo, a mochila. Agora, galera. Eu vou tentar achar algum inimigo pra me matar, tá? Aí, quando eu estiver perto do cara tentando matar ele, eu volto com vocês pra vocês verem o reativo, beleza? Aí, depois, eu vou pro modo replay mostrar pra vocês o reativo dela em detalhes. E mostrar os detalhes também, beleza? Então, vou procurar alguém aqui pra matar e já volto com vocês. Já se dá, ó. Tá na vida já. Vamos ver se eu consigo finalizar ele aqui, né? Peraí cá, acho que o cara é bom, mano. Então, eu matei aqui, né? E ativou o reativo, tá, galera? Ó. Ela pula pra fora aí, igual a mochilinha do Coringa, tá? Ela fica o tempinho assim. E agora, eu vou entrar no modo replay, galera. Pra mostrar pra vocês ela ativando, tá? Mostrando ela assim. E mostrando ela com a caixa normal, beleza? Então, bora lá pro modo replay. Então, galera, aqui no modo replay, eu já entrei aqui, né? Tô aqui com... Ela é no glider mesmo, dá pra ver aqui, ó. Pra mostrar aqui ela fechada, tá? A caixa fechada é normal. Tem um temporizador aqui, galera. Se eu não me engano, eu não sei pra que serve, na verdade, né? Mas acho que ela marca o tempo da tempestade. Eu não... Não cheguei a usar muito essa mochila. Eu não prestei muita atenção. Aparece que ela tem um botão aqui do lado, como se esse daqui ativasse ela, né? Quando do... Quando ela... A gente mata o cara, né? E... É uma caixinha normal, tá, galera? Com... As imagens com a cor da alequina aqui, né? Porque, afinal, é dela. Então, tá aqui. Tem um símbolo dela aqui também. E é assim que ela fechada, beleza? É ativado quando eu mato o cara lá na frente, beleza? Pra vocês verem como ela ativa. E como é a aparência dela ativa, beleza? Então, bora lá. Pronto, eu vou matar ele aqui, ó. Eu vou deixar aqui passando tudo pra vocês conseguirem ver certinho a mochilinha ativando, beleza? Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. Pra gente conseguir ver um pouco melhor. Beleza? Eu vou matar ele aqui, ó. Já matei, beleza? E a mochilinha vai dar uma ativada aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. Ó, ativou aqui direitinho, beleza? Faz um barulhinho dela ativando também, beleza? Vou mostrar a aparência dela aqui, galera. Porque pra ela não voltar pro normal antes de eu mostrar, né? Então, pausei aqui, ó. A aparência dela fica basicamente a mesma, tá, galera? Só muda que abre em cima, tá? As duas portinhas aqui pra ela sair. Dentro dela tem um símbolo vermelho com branco, né? A mesma cor que ela mesmo. Aqui tem a palhacinha, né? Que sai, tem umas estrelinhas ali. E é assim que é a aparência, beleza? Bem daorinha mesmo. É um reativinho simples aí, né? Mas é daorinha. Já é um diferencial bem daorinha aí também, né? Então, é assim que é, beleza? Ela ativando. Então, tá aí. Depois ela volta pro normal já. Então, basicamente, é esse daí que é o item, tá, galera? É isso. Aqui, beleza? Esse foi o vídeo. Em breve eu trago o vídeo aí da história completa da HQ número 5, tá? Então, basicamente, foi isso aí que eu tinha que mostrar pra vocês. Lembrando, galera. Use o meu código de apoiador aí, galera. Para incentivar eu trazer o link pra vocês, beleza? Não funciona nada apoiar aí. Quem vocês quiserem ajudar, tá? E ajuda muito, incentiva o criador aí. Minha tag aí é o PKK, beleza? Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.